Hoje é dia 21 de novembro O Lucas está fazendo aniversário hoje, ele está fazendo seis anos Cara, eu não posso acreditar que está fazendo seis anos né amor Aí a gente vai acordar ele Dá um presente, eu comprei um presente para o Isaac também Para ele não ficar triste Ele vai ficar bem feliz, um presente Quando a gente vai lá no Walmart ele sempre quer comprar um desse aqui O dinheiro dele nunca dá Normalmente o Isaac é o da manhã né, vamos ver como o Lucas vai levantar O Isaac sempre levanta rápido Lucas Lucas Ele falou para mim ontem, ele disse Ele falou, filho, amanhã quando você acordar vai ser teu aniversário Ele falou, mas vai demorar muito Eu falei, então você não vai nem perceber Lucas 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 O que é hoje Lucas? Feliz aniversário Feliz aniversário Lucas Ei Tem teu presente Lucas Lucas Lucas, seu presente Lucas, seu presente de aniversário Você quer ver? Você quer ver? Sim Vou ver Eu tenho um presente para você também Eu quero um presente também Vem, vamos lá na sala Vamos lá, a sala Eu tenho um presente para você Eu tenho um presente para você Você tem um presente também, Isaac e tudo pesar happy birthday esse é o seu presente e esse é o seu eu vou ser filho você vai abrir? como você faz isso? eu vou abrir um presente e esse é o seu presente eu vou abrir um presente aqui que é isso? um presente e outro presente um presente do meu filho Eu tenho um carro para o trem, Lucas. Obrigado. Eu tenho um carro para o trem, Lucas. Eu tenho um presente. Sim, claro. Você gosta do trem? Sim. Olha, ele tem vagões. Sim. É um trem de Natal. E o que cor que é? Certo. Uh, que maneiro esse Batman, Isaac. Mas onde ele tem o controle? Eu não sei, a gente vai descobrir. Eu não sei se ele tem o controle ou não, Lucas. Então... Que maneiro, Isaac. É um Batman para você. Aqui. Eu não sei se tem controle remoto isso aqui, Lucas. Controle remoto do outro que a gente comprou durante dois dias. É, não é bom não ter. Eu acho que sim. Não, não é bom não. É aqui mesmo. Você tem o controle remoto? Aí, eu acho que o cara bota no tempo e não tem nada ali. Deixa eu ver? Isso, isso, isso... Deixa eu ver o Batman? Que um grande? É, você não tem controle remoto, Lucas. Ok. Mas temos de botões... O que tinha controle remoto o filho quebrou muito rápido e o dois dias quebrou muito rápido e o dois dias quebrou muito rápido Você está feliz Lucas? Feliz aniversário! Como é que você está? Fica 6 anos! Agora você está 6 anos! Ele foi promovido Lucas! Beijo! 6 anos! Eu acredito que ele tem blocos? Sim, ele tem! Para onde? Você tem que botar a pilha Pega uma faca lá! Ok Dá um abraço à mamãe! Dá um abraço à mamãe! Dá um abraço à mamãe! Eu realmente amo meu trem! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário! Feliz aniversário para você! Não, é para você! Feliz aniversário Lucas! Feliz aniversário Lucas! É um abraço! É um abraço! Feliz aniversário Lucas! Feliz aniversário Lucas! Feliz aniversário Lucas! Feliz aniversário Lucas! Eu amo! Eu gostei do trem para o Natal do Natal! Muito divertido, né? Muito divertido! Prontos? O que é isso, Lucas? Eu não sei É o seu presente de aniversário, Lucas! O presente de aniversário! O que é isso? É o presente de aniversário, viu, Isaac? É... É um trem! Sim! Oh, sim! Oh, sim! É um grande trem! É mesmo? Eu... Eu gosto muito disso! Deixa eu ver... Posso tirar uma foto? Estou gravando, Lucas. Estou agora rolando. É... É maravilhoso! Não! Estas são baterias? Sim! Estou fazendo baterias! O que é isso, Isaac? Olha o Fluffy que está cantando aqui! Posso te ajudar? Não! 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 Deixa ele! Deixa ele! Não pega ele, não! Vamos ver o trem primeiro! Está colado com... Tem um tape aqui, ó! Tem um tape aqui! Não tem um tape aqui! Não tem um tape aqui, não! Só tirar 영상! Se der algum problema, a gente devolve, né? Sim! Eu ganho! Você sabe! Ok! Soltei aqui! Vamos fazer isso, assim... Ok, soltei... Soltei! Essa parte de baixo... Essa parte de baixo... Isso olha só... Eu gostei! Falei que era maior, Lucas? É bonito! Olha isso! É verde! Não é nem preto, é verde. Como é isso? Eu gostei muito! Sim? Eu te disse que você ia gostar. Eu gostei muito! Eu gostei muito! Eu gostei muito! Onde os outros tracks? Ele ia falar que ele não gostou. Onde os outros tracks? Os outros tracks? Eles estão dentro! Não, não, nós temos mais tracks! Olha! Mais controle! Como é isso? Deixa eu ver qual é a pele que vai dentro. Tem que abrir aí. Eu sei! O que são esses? Os conectores. O que é isso? Isso aí é só pra não... Só pra não deixar ficar molhado. Deixa eu ver esse trem, Lucas. Onde é que coloca a bateria nele? Os tracks são grandes! Eu te disse! É muito grande! Muito, 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 muito grande! Olha, amor! Três da pequena, amor! Você tem alguma? Tem! Tem um monte! Um monte é um monte! Cadê os outros tracks? Ah! Ah, não! Tá lá no quarto. Ele fez a janta... Agora eu tô terminando ele. É! Aqui é o Lucas. E ele tava com uma estranhezinha de carro entregar. O balão, ele queria esse balão. Oi gente! Chega aí! Ele está esperando vocês ansiosamente Para o aniversário dele começar Estou todo mundo ali Olha lá filho É o titio Um abraço no primo Que lindo Cantar parabéns Cantar parabéns Chegamos aí na casa no aniversário Que lindo Que legal né Cara onde é que você comprou isso? É um outro trampolim Uau Olha isso Que legal Você pode tirar uma foto Você pode tirar uma foto? Eu vou tirar uma foto Para mim Olha para o tamanho Sua mãe não está nesse mistério Só eu que estou no mistério Olha para a câmera Já está Um, dois, três e... Happy birthday Happy birthday E eu estou aqui E eu estou aqui o vovô Quando você tiver grande vovô Quando você tiver partido para a glória Você vai lembrar desse dia Olha a glória Olha a glória Oi Olha a glória Olha a glória Ele tem que ligar Não acontecer nada Ele tem que fechar Ficar abrindo e fechando Sabe? Acontecer de pegar Cada vez Dá o cartão que você fez Dá o cartão que você fez Olha ele fez um cartão para você Olha o cartão que ele fez filho Uau Vem cá Vem cá Vem cá Dá um presente para o primo Só não fica na frente minha sorte Aí Tem filho Olha o logo Olha lá Mais um logo Olha lá Mais um logo Dá para o primo Dá para o primo Dá para o primo Você falou obrigado filho Uh Lucas Olha tem mais um Agora É hora de dar presente Presente do Primo Meu Deus Espera aí não Segura Segura Qualquer um dos outros Está filmando? Não 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 Espera aí O que que é? Você sabe que tem aqui? Você nem olhou Isso Vamos abrir Você vira Que legal Que legal Viu? Você viu? Vem cá É um pico Sim Que legal Tem um fire truck Tem uma ambulância Como é que fala? O bar Obrigada 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 Vamos fazer É para abrir Não é mãe? Precisamos de um dos universitários Para abrir Vem cá 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 Eu gostaria de ficar O Felipe fazendo carnita, tranquilo, o Felipe é o mestre da carnita, né Felipe? Ah, tá falando com a câmera? É tua câmera! Que que é, Luba? É um porquinho! Porquinho! Ele é bonzinho? Chama ele, vem cá porquinho! Vem cá porquinho! Vem cá porquinho, eu quero dar um abraço! Como é que é o nome do porquinho? Fala, Fluffy! Fluffy! Toma aqui ó, dá isso aqui pra ele! Você vai dar papá pra ele? Ele tá com medo, não tem problema! É muita gente, né? É, tem muita gente, muito barulho! Chuch! Não, não importa! Lucas... Olha, até a Silvia tá aqui! Lucas! Ele é engraçado! Ela é engraçada! Muito engraçada! Fica feliz! Eu quero meu estudo! Boa, isso é bom! Isso é muito forte! Que legal esses brinquedos que você ganhou né Lucas? Você gostou bastante? Silvi, high five, high five. Aê garoça, coisa linda. Você ganhou o que aí cara? Que que é isso aí? Que isso? Eu não sei. Isso aí que você ganhou com o mamone? Bat and Captain America. Ah é? Felipe fez carne de coco, carnitas né, que delícia. Uma saladinha, tem uma que temperou. Uma roça ali. Vou pegar na roça. Mostra o que eu vou. Eu ainda não to acreditando que você não trouxe a café. Eu nunca tomei leite. Eu também. Aí eu nunca dei, eu não sei. Justamente o de vaca. Hein mãe? O de vaca não dói para ela também não? É justamente o de vaca. Meu avô fez isso a vida inteira. Pois é. Mami, põe back to the truck. Pra você sair desse negócio. Certo. Vamos lá. Vem. Não tem um pé de um pão. Deixa eu pegar no grá. Você tem o seu tapete para brincar? O que é isso? Lá! Pai! Pai! DADDY! É legal! DADDY! Pai! Deixa eu ver... O argem desapareceu! Desapareceu? Como é que ele desapareceu? Que carinha de mamã... Tá vendo o carrinho? Que carriga de vovô que eu sou. Esse é o seu cobrinho? Esse é o seu cobrinho. Como é que eu vou te amar? Aí, eu vou te amar? Só se der beijo. Você me ama? Sim. Então fala, eu te amo. Eu te amo. Fala com ele, pede licença. Licença. É muito grande, é muito grande. Se você faz carrinho nele assim, tem que ter quatro anos, já faz isso. É muito grande, meu amor. Família, não é boa coisa do mundo. Você tem que chegar bem perto da família, assim. Família, vem. Vou dizer uma coisa pra vocês. Grande é o mistério da família Gás. Cuidado, meu amor. Olha, o mais novo integrante da família. Olha a cabeça do Lucas. Viu? É bom que não é molhado. Derrubou o trem dele todo. Vamos acordar aí, meu irmão. Cadê? Vai logo? Não, não. Isaac. 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 Ele estava com o presidinho. Isaac. Espera aí, filho. Eu tô com a essa. Isaac, vem aqui. Olha o carrinho. A senhora pede desculpa. Fala lá, irmão. Desculpa. Fala, me sol. Vai lá, me sol. Beijo nele. Dá beijo nele. É o que faz com o poder de estar sempre assim. Vai ser o sede. Não fica sede, não. Você tá feliz, que é aniversário do irmão. Olha, a gente vai cantar parabéns agora, Isaac. E aqui? Olha quem tá aqui. Vem ver quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Olha quem tá aqui. Quem é esse aqui? É o vovô, rapaz. Como é o nome do vovô? Paulo. Paulo o quê? Paulo, paulada. E aí, Paulo. Paulo paulada. É o vovô. Oi, é o vovô. 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 Olha o que eles estão no mistério. É assim, ó. O que ele faz? Ele faz barulhinho quando você faz cabelinho. Ah, é? É. Ah, ele faz barulhinho. É. O mistério aqui é profundo. Mami, carinhas. Oi. Oi, pode comer. Oi. Aniversário do primo, meu amor. Olha lá, todo mundo lá olhando lá, ó. Não tem mais. E aí, não tem? Mostra. Olha o vovô lá, lá o vovô. Fala oi, vovô. Tira a foto aqui, tira a foto aqui. Felipe, tira a foto aqui da gente com os netos. Pim, pim. Cabeção. Tá precisando uma tela maior do que o telefone, né? Glória, desafio. Glória, desafio. Oi. Você tá indo, faz calma. Faz ver unha. A tia vai colocar em você, tá louca? Tira a foto aí, Cle. Deixa aí, tia, que eu não tô conseguindo. Estou comendo um pouco... Deixa eu arrumar o cabelo de logo. Esse negócio fica... Ó, rasgou ali. Deixa a mamãe... Você quer pegar o irmão? Está muito longe dele, você diz que ele pegou o irmão. Que bom! Sabe que isso é verdade, cunhada? É verdade. Tenta logo, logo, logo pra cá. Você quer ver? Você quer ver o aniversário de... Não, não tira da mão dele, não. Eu te dou um. Quer um chefe? É isso que você quer? Aí, pronto. Você quer ir pra mamãe que você quer chefe, ok? É você. Água! Vem cá, vovô. Pode, pode. Água! Pode, pode, pode. Água! 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 Calma. A gente vai cantar parabéns primeiro. Você tá aí? Que horas a mulher tem que dormir? Ontem ela deveu umas... Vamos cantar parabéns, tio. Aqui, ó. Tá bom. Vamos cantar, hein? Vamos cantar, hein? Tá gravando, Vitor? Devagarinho, pra não sustar o neném. Então vamos cantar parabéns. Um, dois, três e... Parabéns pra você, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aê! Vamos! Vamos! Olha a gente, Paulo! Olha a gente, Paulo! Olha a gente! Olha a gente, Paulo! Oi! Desculpe por isso. Olha! Cada um apagou uma vez. Muito legal. Vocês estão tão rápidos, cara. Eu nem estava olhando a Deus para ouvir porque você foi. Tchau. 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 Fudidinha. Pronto. Tchau. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. Tchau, pai. Obrigada. O elástico. Eu estou brincando de esconder o bolo. Ele puxou o elástico ventado no meu nariz. Lucas, olha lá, mamãe. Zaki, olha também. Olha, Zaki. Olha lá, mamãe, Zaki. Olha lá, Zaki. 3, 2, 1... Olha, Zaki. Olha lá, Zaki. Olha lá, Zaki. Smile. 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 Thank you. Olha lá, Zaki. 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 Até eu tô com calor. Não dá pra ligar esse ventilador agora, não? Pelo amor de Deus? Liga pro alto. Lucas. Hora na hora que a gente vai fazer o family forno. Final de semana, vai subir o caninho de vier. Vem lá, Zaki. 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 a hora que eu não vou pegar ela não vai lá 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 não tira aqui deixa eu deixar eu rolar tá ligado preciso é muito bom a galera tá aqui presente essa câmera maneira do meu filho ele tá fazendo precisar que aquele filho que fazia pra ele encontrar eu tô dando de volta para mim tirou pé na boca dele aqui é muito rápido né tchau 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 t Feliz aniversário! Para mim! Para quem? Para o Lu? Gente! Feliz aniversário, Lucas! Eu te amo! Eu te amo! 6 anos! Tchau! Não, Lucas! A Silvia não come isso! Isso é dolorido! Fala tchau tchau, titio! Dá tchau tchau pro titio! Tchau tchau, titio! Fala, obrigado pelo meu presente! Obrigado pelo meu presente! Obrigado pelo meu presente! Tchau Felipe! Tchau galera! Tchau! Tchau! Tchau Lucas! Lucas tem os aniversário para você! Ou para você! Vou deixar o cara para você! Para você! Tá com ele na fala! Tchau! Tchau! Não, o botão verde! Eu não posso fazer isso! Você não precisa de ajuda? Sim! Tchau gente! Eu preciso escolher a cartão e eu preciso escolher a roupa! Quem é o jogador? Você é o jogador 2! Onde? Você é o jogador 2! Tchau! 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 Meu filho! Tchau! 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 Tchau!